A barilha pega essa criança e joga na bacia A bacia é de luz, varia da noção E depois de arregada, enxugada O pão vai ficar, já sabe que é de pior Quem não acha do jeito, a beleza A barilha é de pior, vamos todos se amar A barilha é de pior, vamos todos se amar O anexo, o ventre, se dera, o ventre, se dera O amor, o ventre, se dera, o ventre, se dera A barilha é de pior, o gato, o dor, mas o gato, o dor não morreu Com a chicada de minocência, o ferro, o ferro, o ferro, o gato, o gelo A barilha é de pior, vamos todos se dera A barilha é de pior